A psicologia é mais que uma profissão. É uma ciência comprometida com os desafios e as transformações sociais do país. O cuidado está no atendimento clínico, na educação, na saúde, no trabalho, na justiça, na linha de frente em serviços e políticas públicas em todo o país. Fazendo a diferença para que a saúde integral seja um direito respeitado e garantido. Psicologia é cuidado que transforma. Psicologia é cuidado que transforma.